Estados Unidos, eu jamais iria, outros falando você não sabe o que você fala, outros dizendo você não tem ideia do que você faz. Elas querem sair do Brasil por causa de algum desconforto que ela tem. Quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade. Por que você quer sair? Sem mentira pra você mesmo. Por que você quer sair do seu país? Por que você quer sair do Brasil? Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje são duas razões. Primeiro, eu quero comentar alguns comentários que deixaram no nosso canal do YouTube, fazendo algumas perguntas. E eu quero trazer aqui pra vocês. E segundo, vou começar de trás pra frente, quero agradecer esse prêmio que nós recebemos na semana passada do Biz Award 2022. Onde colocaram o nosso nome, é de vidro, super bacana, muito bonito, adorei. Um grande abraço a toda a equipe da Biz Award. Mandaram pra gente também um certificado com medalha e tudo mais, muito bacana também. E todos os demais certificados aqui nas suas pastinhas. Onde eu vou publicar depois, eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre todos eles. Foram três, ganhamos prêmios em três categorias distintas. Alguns pela Toledo, outros por mim. E o que significa isso pra mim? Bastante trabalho, né? Eu fico muito feliz, obviamente, cada vez que a gente ganha alguma coisa. Mas isso é uma resposta de trabalho. E eu nem sempre acho que é justo aquilo que a gente ganha. Porque geralmente vem no meu nome, vem no nome da minha empresa. E nós temos uma equipe por trás disso, que é o que faz tudo acontecer. Então eu quero dedicar isso aqui a toda a nossa equipe. A cada uma das pessoas que trabalha conosco. Desde a equipe de produção, os advogados, estagiários, pessoal de marketing. Pessoal que atende os clientes, o pessoal que dá o feedback pra esses clientes. E a gente tem se desdobrado em mil aqui, porque a gente tenta fazer tudo muito artesanal, muito pessoal pra cada cliente. E às vezes é muito difícil você fazer. Quando você tem uma linha de produção, você simplesmente copia e cola. Então é muito fácil você atender a todos de uma forma genérica, né? Porque tudo é igual, né? Você simplesmente coloca numa linha de produção, você copia e cola. Então você não tem trabalho. Quando você tenta lidar com pessoas, entender a necessidade das pessoas, às vezes você precisa entender uma situação diferenciada daquela pessoa. Cada processo é escrito individualmente. Você precisa conhecer intimamente cada um dos detalhes daquele processo. Então é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil. Fazer isso com meus sócios já é complicado. Com uma administração de pessoas, com uma quantidade de pessoas, são 17 advogados. São 17, é muita gente. E tem toda a equipe que vem por trás deles também, dando todo esse respaldo. Eu agradeço a cada um deles de coração. Nada disso seria possível sem essas pessoas trabalhando e me aguentando. Porque me aturar é bem difícil, eu sou extremamente exigente. Eu pego no pé de todo mundo mesmo. Então muito, muito, muito obrigado a todos vocês e àqueles que se inscreveram no nosso canal. Que hoje já somam mais de 150 mil inscritos. Então eu fico muito feliz. Sou procurado constantemente, inclusive por outros escritórios, para tentar fazer parcerias com a gente. Não é o tipo da coisa que a gente faz, porque nós temos aí a nossa estrutura, a nossa sociedade. É tudo muito fechadinho, muito redondinho. Então a gente não faz, mas eu agradeço demais ao carinho e ao respeito de cada um de vocês. Muito, muito obrigado de coração mesmo. Pode ter certeza que eu sou muito, muito grato a vocês. Não ganho dinheiro com isso, porque eu não monetizo meus vídeos no YouTube. Mas ter aí esse feedback de 150 mil pessoas inscritas num canal jurídico, de um advogado. Eu diria para vocês que eu não conheço nenhum no Brasil que tenha mais ou menos a mesma coisa que a gente tem. Nos Estados Unidos, talvez uns dois ou três, que são realmente órios de advocacia. Eu conheço poucos que têm aí esse feedback que a gente tem. Então eu fico muito feliz, agradeço a vocês. De coração, humildemente e de verdade eu agradeço a vocês. Vamos para o vídeo então que eu quero falar sobre um assunto aqui bem importante. Eu tenho recebido diversos comentários aqui, se vocês forem olhar nos últimos quatro, cinco vídeos. Muita gente falando, né? Poxa, Estados Unidos eu jamais iria. Outros falando você não sabe o que você fala. Outros dizendo você não tem ideia do que você faz. Mas quando eu pergunto ali para algumas pessoas, se vocês olharem os comentários vocês vão ver que às vezes eu pergunto alguma coisa. A maioria das pessoas que falam, Ah, os Estados Unidos é isso, 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 aquilo, eu não gosto por causa do Biden ou do BD quando eles falam alguma coisa nesse sentido. Eu perguntaram quando foi a última vez que você veio para os Estados Unidos. Eu nunca fui. Então a pessoa não sabe o que ela está falando. Eu vou tentar contar para vocês aqui, já que nós estamos falando num vídeo onde eu estou falando aqui sobre gratidão. E eu sou muito grato a esse país, muito grato mesmo. Por tudo, por absolutamente tudo. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins, eu aprendi demais aqui. Eu me moldei demais aqui nos Estados Unidos, tanto na minha questão pessoal, profissional, familiar. Eu aprendi muita coisa aqui, eu aprendi muitos valores dentro dos Estados Unidos. E a gente vê, todo mundo vem para cá com esse coração aberto. As pessoas vêm para cá para ser mais do mesmo. Elas querem tirar, elas querem sair do Brasil para ir para algum país, qualquer país, seja Estados Unidos ou qualquer um outro. Elas querem sair do Brasil por causa de algum desconforto que elas têm. Seja ele econômico, seja ele financeiro, seja ele pessoal, seja ele da política, seja ele do que for, da segurança pública. Mas as pessoas querem sair para tirar aquilo. Porque se elas tirarem aquilo, o Brasil fica perfeito para elas. A maioria dos meus clientes tem um nível social muito bom, um nível financeiro muito bom. Se não fosse aquele problema da insegurança, da qualidade da educação, o custo de vida, você pagar duas vezes, os impostos em cima das empresas. Se não fosse isso, o Brasil seria perfeito. Então, por que as pessoas querem sair do país e se livrar só das coisas ruins? Elas queriam manter as coisas boas? Não é assim que as coisas funcionam. Então, esse é um ponto que a gente precisa ser muito honesto conosco mesmo e falar a realidade. Nós queremos sair do Brasil realmente? Ou a gente só quer tirar alguma questão que está nos incomodando? Não, eu não quero que meus filhos cresçam com essa educação, com a educação da forma que ela está indo. Foi uma coisa que eu me questionei muito quando eu me mudei para os Estados Unidos. Meu filho era muito pequeno. Eu não queria que meu filho tivesse aquela educação que estava sendo ensinada na escola dele. E as escolas dele eram escolas muito boas. Mas eu não queria. Alguma coisa ali não estava encaixando. O fato de eu ter que explicar para o meu filho por que o carro que eu levava ali na escola era um carro blindado, não era aquilo que eu queria para ele. Definitivamente não era aquele medo. Eu não queria que ele crescesse naquele medo. Porque quando eu cresci, eu não tinha aquele medo. Eu morava ali na região da Avenida Paulista, eu morava na Alameda Casa Branca. E eu ia a pé até o Shopping Paulista. Quem mora ali naquela região sabe que eu subia Alameda Casa Branca e ia até o Shopping Paulista. É razoavelmente longe. E eu ia a pé. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, não tinha perigo nenhum. Voltava 8 horas da noite, já estava escuro. Não tinha problema nenhum ali. Eu passava, descia na frente do Dante ali. O máximo que acontecia é que ali era um ponto que ficavam os travestis ali. Mas nunca falaram nada, nunca mexeram, nunca... Nada. Eu descia correndo e estava tudo certo. Então esse era o maior perigo que eventualmente a gente tinha. Alguém ali mexer, falar besteira na rua, tirar um sarro e tchau. Cada um seguia a sua vida. Então não tinha esse perigo que existe hoje, esse medo que existe hoje, esse anseio que existe hoje. E eu quis sair por causa disso. E eu sabia que quando eu chegasse em outro país, eu ia ter que me adaptar às regras daquele país. Foi fácil isso? Não foi. Para o meu filho foi muito tranquilo. Mas para mim, eu trazia dentro de mim aquela necessidade de... Aquela necessidade eu não diria, mas eu diria talvez aquele vício de querer manter as coisas boas que me agradavam no Brasil e tirar as coisas ruins e viver as coisas que eram ruins no Brasil e boas nos Estados Unidos aqui. Então você vive em dois mundos, né? Você tenta equilibrar o melhor dos dois mundos. Inconscientemente a maioria das pessoas faz isso. Quando você faz isso, eu lembro de quando meu pai dizia... Ninguém é feliz em dois mundos. Ou você está no um ou você está no outro. Você ficar indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, você não vai ser feliz. Nenhum nem outro porque você não se doou de coração 100% a nenhum deles. Eu vejo isso muito em histórias de pessoas aí que têm duas famílias, né? A pessoa acha que ela é mais feliz, ela é mais completa porque tem dois relacionamentos ou porque tem duas famílias ou duas casas ou duas isso. Eu não acho que a pessoa é mais feliz com isso. Pelo contrário, eu que passei por alguns divórcios na minha vida. Graças a Deus, nenhum problema entre eles, mas é muito difícil, né? A gente conviver com pessoas é muito difícil. E você conviver com mais do que uma pessoa é muito difícil na vida. E é muito difícil a gente lidar com o ser humano. Então imagina você viver em dois mundos, onde são várias pessoas em cada um desses mundos e várias realidades e várias situações em cada um deles, né? Eu particularmente não conseguiria viver feliz em dois mundos de jeito nenhum. E foi o que aconteceu, né? Quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade em absorver aquilo. O que era a cultura americana, o que era a cultura brasileira, o que eu podia aproveitar de bom do que eu tinha aprendido na minha vida pra desenvolver uma nova vida, começar uma nova situação, com uma nova educação pro meu filho no lugar onde eu escolhi estar. Ninguém bateu na porta da minha casa e falou Senhor, vem aqui, quer que eu vim pros Estados Unidos, vem aqui que tá tudo certo, a gente faz questão que você venha. Não é assim com a grande maioria das pessoas. São raríssimos os casos onde alguma empresa americana vai lá e pega um funcionário específico no Brasil e traz pra uma multinacional são raros casos. A grande maioria são as pessoas que tomam voluntariamente a vontade de se mudar de país. Por ele razões. Então, essa questão é o que realmente pesa na hora de você tomar uma decisão. Qual, por que você quer sair? Sem mentira pra você mesmo. Por que você quer sair do seu país? Por que você quer sair do Brasil? Por que você quer sair da sua terra natal e ir pra um outro lugar? Ok. Respondido isso com toda sinceridade, responda pra você mesmo o que você espera desse outro lugar. E veja se esse outro lugar tem a capacidade de realmente atender as suas expectativas. Ou se você vai chegar lá e vai ser mais uma dessas pessoas que vão se incomodar por ter que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Sim, essa é a realidade americana. Você vai ter que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter sim que se adequar aos usos e costumes regionais. Você vai sim ter que se adequar à forma de vida, aos impostos, à forma de pagamento de impostos, à forma de utilização do seu carro. Da hora que você compra o seu carro, a hora que você compra a sua casa, a hora que você matricula seu filho na escola, cada um desses procedimentos serão diferentes. Você tá disposto a realmente abrir mão do que você tem pra você ir pra uma vida nova? Não tô dizendo que essa vida nova é pior, pelo contrário. Eu digo pra vocês que eu nunca na minha vida fui tão feliz no Brasil como eu sou nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu tenho muito mais regras, muito mais limites. E resolvi me mudar pro Texas, que é talvez o estado mais rígido dentro dos Estados Unidos, em costumes, em valores. E eu me sinto extremamente feliz e é exatamente o estilo de vida que eu escolhi pra mim, que eu senti a falta disso no Brasil, senti a falta disso na Flórida e consegui encontrar isso nos Estados Unidos. Aí eu pergunto pra você, qual é o seu estilo de vida? Aonde você realmente vai se sentir feliz? Porque não adianta você mudar de um país e chegar num outro se você realmente não for querer se enquadrar nessa estrutura cultural e nessa estrutura do próprio país, porque você vai ser infeliz se você não fizer isso, né? Então, se questione isso. Eu vi muitos comentários, quis gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque realmente as pessoas, elas não sabem o que elas estão falando, elas criam expectativas baseadas em promessas ou em vídeos ou em coisas que os outros falam, que não é a vivência dela real, né? E a vivência real nos Estados Unidos é muito trabalho. Não imaginem que vocês vão chegar nos Estados Unidos e viver o sonho americano de ficar bilionário da noite por dia. Isso é mentira. Isso é papo de vídeo que as pessoas colocam pra, sei lá, aquela síndrome do pequeno poder, né? A pessoa abre um canal no YouTube e acha que ela se tornou poderosa e conselheira de Deus pra poder dar todos os conselhos pra você que vão resolver a sua vida só porque ela conseguiu uma passagem e um vício de turismo. Não é bem assim que acontece, né? As pessoas que estão há muito tempo dentro dos Estados Unidos sabem que a vida aqui é muito trabalho. É ralada. É difícil. O seu emocional você tem que trabalhar todos os dias. Mas as pessoas que estão e entendem como o país funciona, elas são muito felizes. Com certeza absoluta. Certo? Deixo aqui esse recado pra vocês. Deixo o seu comentário aqui, o que você acha sobre isso. Talvez o seu comentário possa ser aí realmente importante pras pessoas pensarem, refletirem, trazerem um pouquinho de experiência aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Boa semana. Obrigado.